Eu quero ver qual que vai ser a reação do Brenner quando ele descobrir que a Lívia nunca mais vai poder voltar aqui pra casa. Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariana e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô começando esse vídeo aqui e vocês estão ouvindo esse tanto de passo é porque é a Lívia. Lívia, fala o oi com a galera. Oi, galera! Como vocês estão? Como vocês estão? Já deixou o like? Já deixou o like? Deixa o like e se inscreva no canal. Deixa o like. Galera, como vocês viram, a Lívia tá aqui comigo hoje e a gente decidiu fazer uma coisa com o Dindo dela. Pra quem não sabe, a Lívia chama o Brenner de Dindo. Lívia, o que a gente vai fazer hoje com o Dindo? Trollagem. Uma trollagem, galera! Você tá preparada pra trollar o seu Dindo? Sim? Galera, como eu acho realmente que eu sou a rainha das trollagens e que eu estou ganhando, eu comecei a trazer a Lívia agora pra esse grupo das trollagens com o Brenner. Ela tá aqui, tadinha, mas assim, ela nem sabe a trollagem que a gente vai fazer, né, Lívia? Nem sabe ainda. Nem a galera sabe. Galera, eu vou explicar pra vocês aqui como que vai funcionar essa trollagem. O Brenner, ele foi viajar, ele foi pra um parque aquático. Eles estão gravando um filme, mas enfim, não posso dar muito spoiler pra vocês. Não entendi nada. Eu acho que ela falou que não pode ir no parquinho porque tá fechado, mas isso nem tem nada a ver com o vídeo, né, gente? Enfim, galera, como que vai ser a trollagem? O Brenner, ele foi viajar, como eu falei com vocês, e a Lívia, ela ia ficar aqui em casa semana inteira. Só que eu vou simplesmente falar que hoje o pai dela veio buscar ela e que ele falou que ela nunca mais vai voltar. Eu quero ver qual que vai ser a reação do Brenner quando ele descobrir que a Lívia nunca mais vai poder voltar aqui pra casa. Tadinha, ela fica achando que é verdade. Não é verdade, tá bom, Lívia? A Lívia vai voltar mais um tanto de vezes ainda, gente, pra gravar com vocês e tudo mais. Mas enfim, eu vou ligar pro Brenner e vou falar que o pai dela veio buscar ela aqui, correndo, e falou que ela nunca mais vai voltar. E eu acho que o motivo pode ser qualquer um. Eu não pensei ainda, tipo, pode ser, ah, porque você não quer brincar com ela, sei lá. Vou inventar um motivo bem bobo e eu quero ver se o Brenner vai cair nessa nossa trollagem. Eu espero muito de verdade que ele caia, gente, porque eu realmente estou ganhando essa guerra de trollagens. Inclusive, todos os vídeos que eu faço trollagens, eu peço opinião de vocês. Então, já deixa aqui embaixo nos comentários quem tá ganhando, combinado? Eu acho que sou eu que tá ganhando. Lívia, quem tá ganhando a guerra de trollagens? A Dinda ou o Dindo? A Dinda. Gente, se a Lívia falou, tá falado, entendeu? Mas enfim, galera, outra coisa muito legal que a gente pode fazer, eu vou deixar o Instagram do Brenner aqui, esse aí que tá aparecendo pra vocês. O Instagram dele agora é arroba Brenner só, não é mais arroba Brenner Mariano, combinado? E aí, galera, vocês podem ir na última foto do Instagram dele e comentar hashtag trollado pela Nath, que eu vou curtir todos esses comentários, combinado? Então, gente, bora pra trollagem, eu já vou ligar pra ele. Galera, seguinte, deixei a Lívia ali na sala, porque senão ele vai ouvir a voz dela e já vai saber que é trollagem, né, gente? E como vocês sabem, as minhas trollagens, elas são ótimas. Então, eu tenho que fazer um negócio bem top, né, galera? Seguinte, eu já chamei o Brenner no WhatsApp e falei que precisava falar com ele urgente. Eu ainda não sei muito bem como que eu vou falar, eu preciso falar que a Lívia nunca mais vai voltar, né? Eu preciso falar que ela foi embora e que o pai dela foi bravo e que nunca mais vai voltar. Enfim, gente, vamos ligar pra ele aqui. Será que ele vai me atender e eu falei que era urgente, né? Eu espero que sim. Amor, deixa eu te falar uma coisa, é um pouco urgente... Quê? Eu tô gravando, o que foi? É porque é um pouco urgente acontecer uma coisa. O quê? É com a Lívia, sabe? Ela caiu, o que aconteceu? Não, é o seguinte, o pai dela chegou aqui falando que ia levar ela embora. Como assim o pai dela chegou e falou... Mamã, como assim? Ela não ia ficar aí? Ela ia ficar aqui, só que o pai dela simplesmente chegou, ele tava um pouco nervoso e falou que ia levar ela embora. Não, mas... Tá, mas calma, deixa eu entender. A Lívia tava em casa e o pai dela chegou e... Eu sei que o pai dela levou ela embora, mas ele vai trazer ela de volta pelo menos algum dia? Não, ele falou que nunca mais vai trazer. Eu ainda iria chegar nessa parte. Ele falou que ela nunca mais vai voltar aqui. Não, amor, não. Não pode deixar isso acontecer, não. Amor, mas... Eu não ia atrás dele. Amor, não tem como ir atrás dele. Ele foi embora, deixou as coisas dela todas aqui. Não, amor, não. Não, sério. Que isso? Como é que você deixou isso acontecer também? Amor, mas ele falou que ia levar ela, mas o problema não é ele levar ela. O problema é que ele falou que nunca mais ela vai voltar. Que isso? Como assim nunca mais? Ela gosta de ficar em casa, amor? Ela gosta, amor, mas ele falou que porque você não levou ela pra passear, ela nunca mais vai voltar. Mas é lógico, não. Ele falou que você não levou. Não, não é possível isso, não. Amor, amor, deixa eu te falar. Eu não tô aí em THC, tá? Porque eu não tô em casa. Por isso que ele falou. Não, ele falou que você foi viajar pro parque aquático e não levou ela. Mas eu tô gravando. Amor, pera, pera, pera só um pouquinho. Pera aí, pera aí. Galera, ele tá acreditando muito. Vocês não tem noção do tanto que ele tá acreditando. Eu tive que inventar uma desculpa qualquer, tipo, uma desculpa que me veio na cabeça a primeira coisa pra ver se ele acredita. Eu desliguei correndo. Eu vou falar assim que ele bateu aqui, que o pai dela bateu aqui pra pegar as coisas dela agora. Vamos só esperar um pouquinho e aí eu volto com vocês. Galera, é o seguinte. Já vou ligar aqui pro Brenner de novo. E agora eu quero ver a reação dele quando eu falar que ele veio aqui só buscar as últimas coisas dela. Inclusive, a Lívia veio pra cá. Ai, meu Deus. Gente, tomada. Amor. Oi, amor. Como é? O pai dela bateu aqui. Eu tive que desligar porque ele bateu aqui na porta, veio só buscar as últimas coisas dela. E por quê? Eu vou ligar aqui no carro. É porque ela tava no carro. Pera aí, amor. Pera aí, faz o mesmo. Só um minuto. O quê? Eu escutei um motor. O quê? Tô escutando um barulho. Não, não tem barulho, não. Amor, quem tá aí com você? Ninguém. Amor, eu tô escutando a voz da Lívia. Voz da Lívia? Não, a Lívia... Eu escutei. Não, eu escutei. Não adianta me dizer, eu escutei a voz da Lívia. Quem tá com você? A Lívia não tá aqui, não. Eu nem creio, creio. O que que eu controlo acho? Ah, não acredito que você descobriu. Ah, não tá aqui na hora que eu escutei a voz da Lívia. Eu vou falar tudo isso, tia. Eu não sumi, não. Você não sumiu, não? Lívia, você não sumiu, não, Lívia? Não. Oh, meu Deus. A Lívia tentou me enganar. Fala com o Dindo assim, é trollagem. Eu sei que tô não, assim, Tinta. Meu Deus, Lívia, ela tá fazendo trollagem. Amor, eu não acredito que você descobriu. Ué, é lógico. A Lívia falou alguma coisa atrás. Inclusive, esse vídeo aqui é pro seu canal. Então dá um oi pra galera. Tá na sério? Tô. Tchau, tchau. É, a galera vai ver que eu não caí nessa trollagem. É verdade. Tem isso também, entendeu? Mas enfim, amor, vou desligar porque eu não gostei que você não caiu, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, desliguei, entendeu? Inclusive, a Lívia tava aqui e falava. Lívia, você falou no meio da trollagem, Lívia. Não era pra você ter falado. Tchau, 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 tchau. Então é isso, gente. Deixa muito like, se inscreva no canal. Um beijo e tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto